Música 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 Essa coleção, ela é inspirada no espetáculo Giz do Álvaro Apocalipse, é um espetáculo de 88 e que ele fala de desamparo e abandono, daquela sensação de uma casa vazia com todos os móveis cobertos por lençóis brancos. O que me chamou a atenção é que eu acho que essa é a sensação do tempo que a gente está vivendo. Ele fala, que ele chama de Giz do início e o fim do traço, daquilo de uma linda história que vai ser escrita, mas ela não vai sobreviver a um pedaço de pano ao ser apagada. Essa fala também de uma história que por mais absurda que pareça, ela vem do homem comum, ela é um reflexo dos absurdos do homem comum. E está tudo aí. Música Música Eu tenho uma característica, uma marca que eu sou reconhecido por trabalhar muito com cor, trabalhar muito com estamparia, eu tive que segurar a mão, tanto é que em algum momento eu não resisti, apareceu um pink, apareceu um laranjinha ali na meia, mas a minha história é o preto colorir isso. E chegou um ponto que eu falei, não, meu desafio é fazer uma peça totalmente preta, mas que ela traga uma cor de uma certa forma. Vamos ver se eu consegui. Música 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 Pelo próprio conceito do espetáculo, Música 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 Eu sempre quero te perguntar sobre as suas classes, quantas você já tem? A última vez que eu contei, e isso foi há um ano atrás, eu tinha 265, mas já aumentou. Eu já devo ter chegado a 300 e pouco. Obrigado, Ronaldo. É bom ver você. Oi, meu nome é Ronaldo Frague, e vocês estão assistindo FASHION RADICAL NEWS.